Tem sim Bombada, bombada Dois, seis, quatro, cinco, seis, dez, oito, nove Vai Rocky, vai Rocky É isso aí Rocky O que você acha dos equipamentos na prefeitura? Ótimo, maravilhoso Vai votar em Cis? Claro, Cis em primeiro lugar E o PT? Faz o C, faz o C PT nada, Bolsonaro Esquerda, direita Esquerda, direita Vai Daniela, vai Daniela assim Esquerda, direita E é isso Tá melhorando? Pode, não tá precisando Pra que tu tá fazendo exercício físico hein? Pra durar mais vinte anos Não é pra arrumar um namoradão? Poxa É por mim, diga mãe É por mim, minha saúde Eu quero chegar aos oitenta anos Pra ver Bolsonaro ser eleito né mãe? É, quero ver Agora que ele foi inelegível Que dia é hoje, Su? Hoje é 5 de janeiro E o dia da semana? Sexta-feira Aí no sábado domingo Tu vai pra um barzinho hein? Entendo que tá repreendido Repreendido, tá ficando doida Por que não tem gente que faz musculação aí Na sexta-feira sábado domingo Vai pro barzinho? Na sexta-feira eu tô fazendo mais Na sexta-feira eu tô fazendo mais Na sexta-feira eu tô no bar Levantamento Chega lá de frente Meu Deus Vou, tá ficando escuro aqui A perigosa É a água Tá bom? uma semana olha o quanto a manhã já está ativa se pendura a manhã agora isso vai levantando a perna isso quase 70 é a mula é apertada